E aí galera da companhia, como é que vocês estão? Tudo beleza aí pessoal? Galera, já faz alguns dias aí que eu tô com a ideia de gravar esse vídeo pra vocês pra mostrar pra vocês como que se monta nosso sifão Bell, certo? O sifão Bell tá aqui dentro, o outro tá ali. E não só a questão de montar, tem muito vídeo aí na internet que monta o sifão Bell, mas eu quero mostrar pra vocês como que ele funciona. Então eu tô aí alguns dias planejando uma forma de fazer esse vídeo. E hoje eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ali na minha mesinha ali e vou começar a explicar pra vocês. Então é o seguinte galera, como eu quero mostrar pra vocês como que funciona o sifão Bell, eu decidi fazer aqui uma versão menor ali da nossa cama de cultivo e vou tá usando essa bacia aqui transparente, né, pra vocês poderem entender aí. E no mais galera, o material usado vai ser praticamente o mesmo de uma cama de cultivo maior, de uma cama de cultivo de 100 litros, 200 litros, tá ok? Então tudo que eu passar aqui pra vocês, vocês podem estar usando pra fazer o sifão Bell de vocês, tá ok? Então o material que a gente vai precisar é um tubo, aqui é um tubo de 1 metro, tá, de 25 milímetros, ou 3 quartos, né, o pessoal fica muito debatendo isso, então 3 quartos, tá ok? É, uma franja, ó, 3 quartos, 2 cotovelos de 3 quartos. Normalmente a gente iria estar utilizando um pedaço de tubo de 50 milímetros com uma franja, mas eu vou tá tentando substituir ele pra mostrar pra vocês como que funciona o sifão Bell com essa garrafinha. Eu vou mostrar durante o vídeo como que é feito. Além disso, a gente vai precisar das seguintes ferramentas, né, uma serra, bacana, furadeira, eu aqui vou tá usando a serra copo, se você não tiver a serra copo, você pode usar uma faca, um ferro quente, pra tá furando ali a bacia, e uma tesoura. Ah, também vou tá usando aqui um corante pra vocês poderem visualizar o sifão Bell em funcionamento, tá bom? Pessoal, então o primeiro passo vai ser furar a nossa caixinha aqui, tá? Se você não tem um serra copo, então é só você pegar aqui a marcação, né, e tá utilizando aí um prego quente, alguma coisa assim, e furando. Vamos furar bem no meio aqui. Tá feito. Pessoal, eu fui fazer aqui o furo com a serra copo, como o plástico aqui dessa, é, dessa tapoera aqui, ela é muito, muito fraco, acabou rachando, né, então eu já passei aqui a super cola, né, que todo aquaponista sempre tem uma super cola, mas não vai afetar muito aqui, porque é só pra fazer uma demonstração, né, se fosse um caso aí de utilizar isso aqui, aí eu teria que fazer uma emenda melhor, tá bom? Pra quem não sabe como instalar uma franja, é só pegar o lado da borracha e colocar ela pro lado de dentro, ó, a borracha fica pro lado de dentro, aí você vem com a outra parte aqui da franja e você coloca aqui e aperta. É bem simples, só lembra, pessoal, que o lado da borracha sempre fica por dentro pra ajudar a isolar. Aí, ó, deixei esse pedacinho de papel aqui só por causa da cola, tá? Mas não deixe em papel, tá? Aí fica desse jeito aí, ó. Agora, com relação ao tubo, vocês precisam serrar um tamanho que ao colocar aqui, ele não ultrapassa aqui, ó, essa altura aqui na borda do objeto que você estiver usando aí, né, da bacia, do tambor, tenha pelo menos dois dedos aqui, por quê? É a margem que a água vai subir, então a altura aqui, ó, ele não pode ser maior que isso aqui, você tem que deixar, por quê? Você vai colocar argila, você vai ter o espaço pra plantar. Então, aqui, ó, eu cortei esse pedaço e vou tá encaixando ele aqui, tá? Galera, agora é o detalhe. Aquela garrafinha, aqui, ó, eu cortei ela, eu tirei a tampa dela. Se você for fazer na tua casa aí e for fazer do jeito tradicional, você vai estar usando um cano de 50mm no lugar dessa garrafinha com uma capa, tá? O que você precisa fazer? Colocar aqui, ó, encaixar aqui em cima, né, pra que ela cause o vácuo ali dentro. No meu caso, ela tá muito grande, eu vou cortar ela pra que ela fique mais ou menos uns dois dedos só acima desse cano aqui, tá bom? Ó, ficou desse jeito. E agora o detalhe aqui, ó, vocês precisam fazer um recorte aqui de mais ou menos um centímetro, um pouquinho mais, que vai ser esse recorte que vai ser responsável por cortar a descarga de água pra fazer entrar ar aqui. Ó, vai ficar assim, ó, olha só que legal. Entendeu? Então, é isso aí. Se você estiver usando o cano de 50mm, você só tem que fazer ele encaixar certinho aqui. Às vezes, precisa fazer os recortes pra ele poder encaixar melhor aqui. E fazer esse cortinho aqui, tá bom, pessoal? Então, eu tô colocando aqui a nossa experiência aqui nessas duas cadeiras, porque se fosse pra gente colocar no nosso sistema, eu iria fazer uma armação de madeira, correto? Madeira aqui, madeira aqui, fazer os pés de madeira, né? Mas aqui é só pra fazer a experiência, então eu tô colocando aqui nessas cadeiras. Faltou dizer pra vocês que tem que ter um adaptador rosca-cola, que vai ser colocado aqui embaixo, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, o adaptador rosca-cola é colocado bem aqui, tá bom, pessoal? Aí, agora a gente vai precisar de dois pedacinhos de cano de 25mm. Galera, lembra de tá lixando, tá? Eu tô fazendo aqui sem lixar, porque é só pra mostrar pra vocês no vídeo. Lembra de tá lixando. O pedacinho menor aqui, ó, tem quatro dedos, aproximadamente 8cm. Ele vai aqui, agora, né? E aí eu vou colocar o primeiro cotovelo nele, tá? Então, coloco aqui o cotovelo, aperto bem. Aí, esse outro pedaço maior, eu coloco aqui nessa outra saída do cotovelo. Aperto bem. Pego esse outro cotovelo e faço isso aqui, ó. Ó, esse é o formato, tá? Esse é o formato que tem que ter, ó. Vou encaixar ali e vai tá pronto já o nosso sifão Bell. Galera, olha só como que ficou o nosso sifão Bell. Olha que belezinha. Olha que legal que tá, né? Olha só. Fiz os encaixes aqui, ó, em formato de L, com esse último cano aqui virado pra baixo, né? Agora, vamos fazer o teste, né? Vamos colocar água e vamos ver se vai funcionar ele. Pessoal, já pinguei umas gotinhas de corante ali. Então, eu vou soltar a água agora, vamos ver se vai funcionar. Pra gente ver se consegue captar ali o sifão Bell funcionando. Pessoal, eu parei aqui de filmar com a mangueira e vou continuar com uma caneca, porque a mangueira tava gerando uma correnteza aqui, tava tirando o sifãozinho do lugar. Então, vamos com uma canequinha, bem devagarinho, pra gente ver se consegue filmar pra vocês a ação do sifão Bell, tá? Vamos lá. Galera, tá funcionando legal. Olha a descarga. Olha lá dentro como que tá, galera. Olha que da hora. Olha lá, cortou. Olha isso, pessoal. Como é que funciona? É isso, galera. Funcionou muito bem. Aqui ele saiu do lugar porque, né, é muito leve, né? Se fosse o cano de 50, iria ficar fixo no lugar. Pessoal, antes de encerrar esse vídeo, eu quero que vocês vejam o seguinte, ó, observem aqui aonde parou a água. É exatamente aonde termina o corte aqui, ó. Tá vendo? Então, quando vocês forem fazer o sifão Bell de vocês, vocês têm que fazer esse corte aqui da forma que eu expliquei aí que vai funcionar perfeitamente. Só pra quem não entendeu, quando a água vai subindo aqui, o ar vai ficando comprimido. Então, o que acontece? Ele empurra, ele é empurrado aqui e ele suga toda a água que vem junto. E ele só para de sugar quando entra ar aqui e corta o fluxo da água, tá bom? Então, é isso que acontece. Galera, dá muito trabalho fazer esse vídeo aí, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima.